Hoje a gente vai falar sobre como eliminar o medo de agir. Por isso, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar exatamente sobre esse medo que paralisa e que te distancia da prosperidade. E eu quero te perguntar o seguinte, você tem medo de agir? Você tem medo de tomar decisões? Decisões, claro, decisões importantes pra você. A sua vida poderia ser diferente se você já tivesse tomado alguma decisão? Se o medo de agir não tivesse te impedido? Coloca aqui pra mim sim ou não. Você tem esse medo de agir? Você sente que esse medo de agir, de tomar uma grande decisão, pode ser relacionado a uma transição de carreira, pode ser relacionado ao seu relacionamento, pode ter a ver com hábitos, com amigos, com familiares. Você já viveu essa situação? Coloca aqui sim ou não. Animéria, primeira vez, que legal, muito bom. Emorais Produções também, primeira vez, que legal. Bom dia, Silvia, seja muito bem-vinda. Animéria, que coincidência, muito bom morar perto da natureza. Sim, muito bom. Aqui é um lugar, ó, vou até mostrar pra você aqui, ó. Deixa eu... Olha só. Isso aqui é a minha paisagem. Olha que bonita. É bonito demais, né? É bonito demais morar perto da natureza. Animéria, sim, tive medo de agir. Estou pagando até hoje. Olha, então, fica aqui comigo que é muito importante a gente entender. A primeira coisa que eu quero que você compreenda aqui é que, presta atenção, esse medo de agir é um medo imaginário. Escreva aqui, um medo imaginário. O que é um medo imaginário, gata? Qual a diferença, né, do medo real, do medo imaginário? O medo é uma emoção. O medo é uma emoção. Então, não dá pra gente viver sem o medo. Por quê? Porque a emoção serve pra nos proteger. E pra nossa mente, tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. O tempo todo, a nossa mente busca garantir a nossa sobrevivência. Então, o medo serve pra quê? Pra nos alertar. O medo real. Imagine que você tá andando numa floresta. Imagine aqui como a Animéria, minha vizinha, né, como eu aqui. Estamos andando aqui pelo horto florestal. E aí, quando vê, tem um tigre. Nunca apareceu. Já vi capivara, já vi outros animais. Mas vamos lá, imagine que tem um tigre na nossa frente. O que que vai acontecer? A gente vai ficar com medo, claro. E esse medo serve pra quê? Pra nos alertar e pra nos preparar para uma ação. Como, por exemplo, correr. Sair correndo o mais rápido possível. Pra que a gente sobreviva. Esse medo real, quando o tigre vai embora, ele também vai embora. O problema é exatamente o medo imaginário. O medo de agir é um medo que ele é fomentado pelos, escreva aqui, pensamentos. Os pensamentos. E tudo começa por um pensamento. Começa a perceber. Existe um ciclo que é padrão. Você pensa, você sente e você age. Você, quando eu falo, por exemplo, pra você a palavra cachorro, provavelmente vem uma imagem aí pra você. E isso depende, claro, da sua experiência, da sua história com cachorros. Se você teve, ao longo da sua vida, uma história de amor com cachorros, você adora cachorros, você se sente muito feliz perto de cachorros. Quando eu falo a palavra cachorro, vem o quê? Vem talvez uma imagem do seu cachorro ou de um cachorro que você teve muito querido. E a partir daí, a sua mente dá o quê? Uma interpretação pra essa imagem, pra esse pensamento. E aí, vem um sentimento. Provavelmente um sentimento o quê? Bom, né? Um sentimento feliz, de amor, de empatia. E a partir daí, uma ação. Agora, imagine o seguinte. Se lá na sua infância, você foi mordida por um cachorro. E aí, quando eu falo a palavra cachorro, você já não sorri mais. Quando eu falo a palavra cachorro, você meio que sente até uma espécie de calafrio no corpo. Por quê? Porque existe uma experiência que foi gravada pela sua mente com um cachorro, porque ele te mordeu na infância. E aí, esse pensamento, a partir da palavra cachorro, vira um sentimento o quê? Ruim. Vira um sentimento meio estranho pra você. E aí, imagine que você está andando na rua, vê um cachorrinho, vê um latido de cachorro. Ouve um latido de cachorro e aí você sai correndo. Ou você se assusta. Alguém já viveu algo parecido assim? Coloca eu aqui. Por isso que tudo que você viveu, todas as experiências, todos os aprendizados, tudo que você, desde a gestação, viveu lá na barriga da mamãe, tudo isso faz com que você haja hoje pra garantir a tua sobrevivência. Como assim, ô gata? Se lá na sua infância você teve uma experiência ruim como essa do cachorro que eu citei aqui, hoje, adulto, adulto, mesmo você sabendo que você é maior que os cachorros, às vezes você se assusta com um cachorrinho pequenininho. Mas, isso é por quê? Porque a tua mente tem uma interpretação de que cachorros são perigosos. Tá fazendo sentido isso pra você? A Duane. A mente, ela é barulhenta. Sim. Principalmente, Duane, quando você não domina essa mente. Quando você não domina essa mente. Animéria. Sim, fui assaltada quando era jovem. Hoje, se ando na rua e vejo algum estranho, perto de mim começo a ficar desesperada. Sim, por quê? É a sua mente te protegendo. Ela tem ali uma experiência, né, que ela guardou. Por quê? Porque isso te alerta. Porque vamos imaginar que Animéria, assaltada quando jovem, se hoje, digamos, ela andasse sem preocupação. Isso colocaria ela em risco. Só que, ao mesmo tempo, isso também é estressante. Porque o tempo todo, eu andar em alerta, mesmo quando não há nenhuma situação de perigo, isso faz com que eu desgaste o meu corpo. Isso faz com que eu, o tempo todo, fique nesse ciclo de pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. E isso, mesmo que não haja nenhum perigo, presta muita atenção. Isso gera muitas crises de ansiedade, por exemplo. Ou até mesmo crises de pânico. Do nada, essas crises aparecem. Por quê? Imagine que a Animéria está andando na rua, e aí ela escuta algum barulho, algum barulho, que parecem ser passos de pessoas atrás dela. Na hora, a mente vai fazer de tudo para garantir a sobrevivência. Então, a mente não vai ter... Ela não tem tempo para analisar. Porque lá atrás, quando éramos, né, os nossos ancestrais, os nossos homo sapiens, eles não tinham tempo de falar o seguinte, nossa, tem um barulho aqui. Será que esse barulho é de um tigre? Será? Vamos verificar se é um tigre. Se ele pensasse muito, o que que acontecia? O tigre vinha aí, crau, acabou. Então, a sua mente, muitas vezes, ela reage de uma maneira muito rápida para garantir a tua sobrevivência. Só que aí, quando, digamos, isso passa, digamos, quando a Animéria pensou, sentiu e agiu e saiu correndo, e ela olha para trás e percebe que, na verdade, era um gatinho andando sob folhas secas, o que que acontece? Ela fica aliviada. Só que nisso, nesse pensar, sentir e agir, houve um desgaste. Só que, o que que é perigoso nesse ponto? É que muitos pensamentos criam medos imaginários. Como, por exemplo, o medo de agir. Animéria, muito, evito andar sozinha, sempre tento fazer coisas em determinados horários, mais seguros, perfeito. Só que o problema é, às vezes, um pensamento entra na tua mente e faz você passar por esse ciclo de pensar, sentir e agir, sem você efetivamente, por exemplo, sair correndo. Agora, imagina o seguinte, quando, nesse exemplo que eu dei, a Duane já passei por isso também, hoje eu evito sair com bolsa e celular. Agora, imagina o seguinte, nessa situação que eu falei, onde você está andando na rua, escuta um barulho, a tua reação é o quê? Sair correndo, certo? Imagine que você corra o mais rápido possível. Quando você termina essa corrida, como é que você está se sentindo? Coloca aqui pra mim. Imagine que você corra o mais rápido possível. Porque você ouviu um barulho, você imaginou que aquilo poderia ser um assalto, e aí você correu mais rápido que você poderia. Você correu mais rápido que o Zain Bolt. Você bateu o recorde dos 100 metros rasos. Você correu mais, você deu o melhor de si ali, você correu, 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 correu. Quando você termina essa corrida, boa já aqui, você está cansada. Aí você está muitas vezes o quê? Ofegante. Você está sem ar. E essas são o quê? Reações de uma crise de ansiedade. Perceba que essa crise de ansiedade, muitas vezes que você tem, é fruto desse pensar, sentir e agir, mesmo sem que você aja e mesmo sem ter um perigo. O problema é que a tua mente não sabe disso, ela está querendo te proteger. Então, quando entra um pensamento aleatório, por exemplo, vamos imaginar que você está vendo televisão, um noticiário, e aí você vê a imagem lá, uma reportagem de um assalto a uma jovem, como no caso aqui, o exemplo da Animéria, uma jovem que foi assaltada. Aquilo se torna um gatilho para disparar esse pensar, sentir e agir. E aí, quando termina a reportagem, você está sentindo esse sintoma, porque a tua mente acreditou que você também corria risco naquele momento. E aí, ela fez com que você quimicamente corresse mesmo sem correr. Tudo bem? Olha lá. Sim, eu sinto a falta de ar antes mesmo de sair, quando eu sei que eu vou estar sozinho em um horário mais perigoso. Olha só. E isso, claro, prejudica a vida. Isso, claro, tira a qualidade de vida. Por isso, presta atenção. O que você precisa fazer? Você precisa, escreva aqui, tratar a causa. tratar a causa. E o que é tratar a causa, ô gata? É você eliminar a emoção relacionada a esse fato. Por exemplo, no caso aqui da Niméria, parece que é bem claro que isso começa nesse assalto que ela sofreu quando era jovem. E aí existe o quê? Uma emoção ligada a isso. Provavelmente o medo. Enquanto esse medo, digamos, ele estiver ligado, toda vez que você tiver uma situação, por exemplo, como ela colocou aqui, de sair de casa num horário mais perigoso, ela vai sentir o quê? Esses sintomas. Por quê? A mente está querendo protegê-la. Porque se ela tem a crise de ansiedade, ela não sai de casa. Faz sentido isso para você? Todo sintoma é uma proteção da mente porque ela acredita que você corre algum risco, algum perigo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo. A Eliane, a terapeuta La Rúbia. Bom dia. Que bom, que bom vocês aqui. Ana Diniz também. Quem está aqui pela primeira vez, diz aqui, primeira vez, Rosely Maizleine, a Iona Barcelos, a Nia Kroll também por aqui. Bom dia. Karen Paciulo, minha amiga, seja muito bem-vinda. Que bom, que legal você aqui. A Ana Souza. O gato, eu lembrei da Mônica que não saía de casa, mas depois da blindagem ela virou uma outra pessoa. Sim, que legal que você lembrou desse caso. A Mônica participou, acho que da turma 10 da blindagem emocional, acho que foi isso. E ela tinha crise de pânico, crise de pânico. E ela não saía de casa há mais de 10 anos. Assim, ela não saía sozinha, né? Então, assim, ela não conseguia ir para o mercado da esquina da casa dela. Aí ela participou do meu programa Blindagem Emocional, que é um programa para superar medos, um programa para você recuperar a coragem, para você destravar a sua vida, que aliás, as inscrições em breve estarão aí, a gente vai fazer um evento agora em abril. e a Mônica, ela durante a blindagem emocional, entendendo a causa e eliminando essa emoção, ainda durante a blindagem, ela ficou saidinha, inclusive, né, Ana? Ela ficou saidinha. Ela subiu em árvore, ela foi no mercado, ela foi um monte de lugar. Ela mora em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, e ela veio aqui para São Paulo, para a capital, sozinha, de ônibus, algo que ela não fazia para visitar a filha. Então, assim, quando você trata a causa, quando você vai na causa, você elimina o sintoma. Tudo bem? Por isso que eu quero que você entenda que esse medo de agir é um medo imaginário. E ele tem algum ponto, algum ponto que iniciou todo esse processo. Existe alguma experiência na sua vida que fez com que você aprendesse a ter esse medo de agir. É como se, por exemplo, o que é isso daqui? Vamos ver quem sabe o que é isso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui é o meu prego enferrujado que eu uso sempre nas minhas palestras. Ele está bem enferrujado porque eu uso ele nas palestras e tudo mais. Ele está até sujo aqui. Eu preciso dar uma limpada nesse prego aqui. Imagine que você se sentou numa cadeira e esse prego aqui estava exatamente nessa posição. E quando você sentou você furou o seu bumbum. E esse prego vamos imaginar que ele entrou com força no seu bumbum e doeu pra caramba. Imagine a dor de um prego desse tamanho aqui entrando no seu bumbum. naquele momento aquela dor foi tão intensa que a sua mente pra garantir a sua sobrevivência ela guardou essa informação. Ela guardou essa dor porque ela não quer que você sinta essa dor de novo porque a dor foi tão intensa que isso poderia colocar você em risco. Lembra? Pra sua mente tudo se trata de sobrevivência. E aí o que que acontece? muitas vezes aquela lição aquele aprendizado de a dor que você sentiu ao sentar no prego se torna a sua prisão. Muitas vezes aquilo que você viveu e que doeu se torna a sua prisão. Porque você muitas vezes as pessoas vão falar pra você o seguinte pô vamos vamos no hospital você precisa tirar esse prego aí porque isso vai infeccionar. e aí o medo de sentir a dor de novo faz com que você não haja faz com que você se acostume com o prego na sua vida. E aí você dá uma desculpa não, não mas eu vou depois não, eu faço isso mais tarde até que não tá doendo tanto e aí você vai se acostumando os anos vão passando e esse prego continua aí no seu bumbum continua com você. essa analogia que eu acabei de fazer com o prego é o que acontece provavelmente na sua vida hoje. Por alguma razão você tem um grande medo de agir de tomar uma decisão de fazer uma escolha você prefere ficar com esse prego e esse prego aqui ele tem vários nomes eu poderia dar o nome para esse prego de relacionamento falido de carreira sem felicidade de uma vida sem prosperidade de hábitos ruins esse prego tem vários nomes e você pode dar o nome que você quiser dá o nome que você quiser para esse prego agora esse prego enquanto ele permanecer na sua vida você vai continuar no sofrimento porque para de dar desculpa para de acreditar que você merece a vida que você tem hoje e que essa é a vida que você vai levar para o resto dos seus dias uma vida de sofrimento ela adoece uma vida onde você não se prioriza uma vida onde você não se coloca verdadeiramente como a pessoa mais importante dela uma vida onde o tempo todo você está lutando para sobreviver essa vida ela não é boa é uma vida de muito sofrimento e esse medo de agir ele está limitando os teus sonhos esse medo de agir te paralisou e faz com que você viva uma vida totalmente sem prosperidade e prosperidade escreva aqui a palavra prosperidade prosperidade não tem apenas a ver com dinheiro claro que ela é muito associada a dinheiro e a gente precisa do dinheiro para comprar as nossas coisas para ter uma casa para a gente poder se alimentar para a gente dar o melhor para os nossos filhos mas a prosperidade ela tem a ver com evolução prosperidade é você deixar a sua marca aqui nessa vida você já parou para pensar nisso? que história que você quer que os seus filhos contem sobre você quando você partir? qual é a história que você quer que os seus netos contem sobre você? a história de alguém que ficou presa por conta de um prego ou a história de alguém que teve a coragem de tirar esse prego e aí sim viver a sua vida de verdade qual é a história que você quer que seja contada sobre você? qual é a história? começa a pensar nisso qual é a história que eu quero que falem sobre mim? hoje eu entendo você porque eu já estive aí desse lado com medo de agir o medo de agir me paralisou muito me adoeceu eu tive um tumor no pescoço há 10 anos por quê? porque eu não tinha coragem de tomar uma decisão eu vivia infeliz profissionalmente e eu não conseguia tomar uma decisão agora como que eu consegui eliminar esse medo de agir e agora eu quero que você preste muita atenção a Paula viver uma vida de verdade blindagem emocional isso animéria prosperidade é ser exemplo bom já que prosperidade não tem apenas a ver com dinheiro isso isso é isso aí prosperidade não é apenas dinheiro não é por isso presta muita atenção como que você domina esse medo imaginário e não apenas esse medo bom dia Zenilda não apenas esse medo mas qualquer medo imaginário o medo imaginário ele começa através de pensamentos então do nada como eu mostrei aqui um pensamento gera um sentimento e uma ação se a sua mente tem a interpretação de que aquele pensamento está associado a um perigo para sua sobrevivência ele vai fazer com que você haja para por exemplo não fazer para você procrastinar é por isso que tantas pessoas elas desejam sim mudar as suas vidas quem aqui não deseja mudar a sua vida mas já desistiu várias vezes começou e parou começou e parou isso é muito comum e eu quero dizer uma coisa para você aqui você não tem culpa disso você não tem culpa disso e eu não estou falando isso para passar a mão na sua cabeça para acolher muitas vezes o vitimismo que é um vício que as pessoas tem de autossabotagem mas eu estou dizendo para você que você não tem culpa sabe por quê? porque você ainda não tem o domínio das emoções dos pensamentos você não tem ainda o domínio da sua mente e como que você vence o medo de agir através de escreva aqui blindagem emocional você precisa ter blindagem emocional que é exatamente esse domínio dos pensamentos quando você vem com o pensamento de que eu não vou conseguir eu vou eu vou falhar eu vou mais uma vez errar eu vou isso eu vou aquilo isso é um medo imaginário e eu preciso ter a blindagem emocional para quê? para poder não deixar minha vida mais travada porque você está com a sua vida travada antes mesmo de fazer qualquer coisa isso é o pior dos cenários porque você fica inventando desculpas muitas vezes ah, eu vou esperar o momento perfeito eu vou esperar a circunstância perfeita eu vou esperar que o meu marido ele melhore eu vou esperar que ele ele vai melhorar e às vezes você nega as evidências ele não vai melhorar se ele não quiser ele não vai te tratar melhor se ele não quiser ele não vai te valorizar do nada se ele não quiser isso não está no seu controle isso não está no seu controle ah, o meu emprego eu detesto a minha carreira eu detesto a empresa que eu trabalho mas quem sabe um dia a empresa vai ficar legal para eu trabalhar não vai é você que precisa ter o controle da sua própria vida e você tem o controle da sua própria vida decidindo agindo fazendo as escolhas que são boas para você as escolhas que são boas para você faz sentido isso você precisa retomar a sua vida aqui nas mãos você precisa pegá-la de volta você não pode mais viver à mercê dos outros você não pode mais achar que a vida vai mudar do nada merecimento merecimento se conquista com ação e o que eu vou te falar aqui talvez vai te incomodar mas eu preciso falar para você talvez o que eu te fale faça você até não gostar de mim e de verdade está tudo bem porque eu não estou aqui para agradar ninguém eu estou aqui para fazer você refletir essa é a minha missão é fazer você se ficar inconformada com a sua falta de ação e começar a agir a vida que você tem hoje infelizmente é uma vida que você merece por quê? porque você está totalmente preparada para ela para você ter a vida que você deseja a vida que você acha que merece você precisa agir você precisa agir faz sentido isso para você? ah o gata mas são as circunstâncias é isso é aquilo não é só você e é por isso que ter blindagem emocional vai garantir que você não desista vai garantir que você tenha o que? uma o maior controle das suas emoções para se manter muitas vezes no processo para se manter no processo nenhuma mudança de vida é do dia para a noite ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros do dia para a noite eu estou me preparando inclusive para correr uma maratona e eu cheguei nesse final de semana numa marca importante 21 quilômetros voltei a correr 21 quilômetros eu já tinha feito algumas vezes voltei depois de vários anos isso é um processo oh gata você já correu 21 quilômetros você consegue correr uma maratona hoje? não não do jeito que eu quero correr terminar saudavelmente não provavelmente eu vou posso até terminar mas totalmente quebrado então entenda que ter blindagem emocional é necessário para que você possa sustentar as suas decisões para que você possa verdadeiramente se manter no seu processo e sair desse sofrimento porque a sua a vida que você tem hoje ela só vai mudar se você agir não dá para você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas e o pior é quando você nem faz quando você fica lá paralisada paralisado esperando um milagre esperando que algo aconteça e eu quero que você entenda também que esse padrão não é culpa sua isso não significa que você é alguém pior do que qualquer outra pessoa não esse padrão é um padrão que existe e que você nunca foi ensinada a mudá-lo mas é possível você mudar por exemplo a Ana falou aqui da do exemplo que eu falei aqui da da caramba esqueci o nome da da Mônica da Mônica que participou da blindagem emocional ela tinha um padrão de viver dentro de crise de pânico e ansiedade e não conseguia sair de casa sozinha quando ela mudou essa interpretação quando ela 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 quebrou aquela emoção ligada ao fato ela passou a ter um novo comportamento porque as interpretações sustentam as nossas crenças aquilo que nós acreditamos e as nossas crenças elas são a base do nosso comportamento você está aqui hoje porque você acredita que essa nossa conversa aqui diária vai te ajudar se você não acreditasse você não estaria aqui você não está aqui pelos meus belos olhos azuis que nem azuis são certo você está aqui porque você acha que essa conversa vai te ajudar simples assim então você precisa entender a causa desse medo de agir você precisa entender onde que começou o medo desse prego aqui e provavelmente presta atenção foi na tua infância foi na tua infância quais são as causas do medo de agir presta atenção agora que talvez fichas caiam pra você deixa eu ver aqui alguns comentários a Bruna ontem oi Bruna integrante da comunidade coragem ontem depois da aula tive aquela conversa uau pois quero saber o resultado dessa conversa uau parabéns parabéns deixa eu ver a Rose Lima aqui também bom dia gata eu durante dois anos eu tive síndrome do pânico tinha medo de tudo não saia na rua e um dia eu tomei uma decisão que não queria mais sentir isso saí na rua com medo tremendo desse dia eu coloquei na minha cabeça que não ia ter mais isso que me fazia tanto mal faz 10 anos que não sei o que é medo que legal parabéns nem todo mundo presta atenção parabéns Rose nem todo mundo consegue fazer isso e tá tudo bem mas se você conseguir faça entre em ação entre em ação nada vence ação nada vence ação agora vou te falar algumas causas desse medo desse medo de agir pra você entender e talvez fichas caiam aí como eu disse provavelmente esse medo de agir vem da infância então pode ser que na tua infância por exemplo você tenha tido alguma situação onde você errou e você foi repreendida de uma maneira muito forte ou isso era repetitivo então por exemplo você era muito cobrada existe também a questão da comparação então por exemplo irmãos né ah o irmão o irmão mais velho é super inteligente vai super bem na escola e eu não consigo então eu tenho medo de agir pra não decepcionar as pessoas eu tenho medo de agir pra não deixar as pessoas chateadas comigo isso é uma causa uma outra possível causa desse medo de agir você na infância viveu o abandono ou a rejeição e aí a tua mente quer garantir a tua sobrevivência ela quer que você o que? sempre sempre esteja dentro de um grupo que você sempre esteja pertencendo então quando eu faço tudo o que todo mundo faz eu estou dentro do grupo faz sentido? eu estou dentro aí dessa vamos chamar de manada eu estou ali todo mundo fazendo a mesma coisa é muito cômodo e fácil eu continuar com a mesma vida que todo mundo teve só que muitas vezes isso é incongruente comigo é incongruente com o que eu quero pra minha vida é incongruente com os meus sonhos com os meus objetivos e eu preciso às vezes tomar uma decisão de sair disso por quê? porque está me adoecendo e aí guardo essa frase é impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu é impossível e às vezes você está doente com crise de ansiedade comendo demais bebendo demais comprando demais sabe por quê? porque você está se anestesiando pra sobreviver porque era o que acontecia comigo eu não tinha coragem de tomar essa decisão de romper com o meu sofrimento profissional porque era seguro porque era confortável e aí a minha mente quando eu não tinha blindagem emocional a minha mente me controlava então eu bebia muito eu bebia todos os dias porque era uma maneira de eu sobreviver eu me anestesiar daquele sofrimento tudo bem? então entenda compreenda que existem várias causas que estão por trás desse medo de agir por exemplo vamos imaginar que você foi viveu a ferida do abandono ou a ferida emocional da rejeição você não quer viver isso de novo a sua mente não quer que você viva isso de novo então você se torna por exemplo alguém que é conivente com tudo que aceita tudo que carrega o mundo nas costas e aí você fica com medo de tomar suas próprias decisões você está buscando sempre a validação das pessoas e se você não tem essa validação você se sente mal então fazer tudo o que as pessoas querem é uma maneira de você estar validada alguém aqui se identifica com isso? isso é extremamente comum isso paralisa a vida por isso que eu preciso o que? tratar a causa quando eu trato a causa eu construo essa blindagem emocional eu construo essa blindagem emocional que é uma proteção para que eu possa agir para que eu não tenha medo de fazer aquilo que eu desejo a Jaqueline oi Jaqueline seja bem-vinda a Jaqueline se identificou a Zenilda também a Jaque é impossível se curar no mesmo ambiente que você adoeceu é impossível isso então para você ter uma vida próspera você vai precisar eliminar esse medo de agir você precisa tirar esse prego esse prego ele está te adoecendo e ele está fazendo com que você perca a vida porque viver no sofrimento é apenas sobreviver e quanto mais você vive no sofrimento de uma certa maneira mais rápido você chega ao fim porque você não está vivendo a vida você não está vendo as belezas da vida você não está construindo nada e eu quero que você guarde essa pergunta leva essa pergunta para o teu travesseiro quais são as histórias que você deseja que os seus filhos seus netos as pessoas próximas a você contem sobre você qual é a história coloca aqui é uma história de coragem ou de covardia é uma história de alguém que recuperou a coragem superou os medos recuperou a coragem destravou a vida ou a história de alguém que se conformou com uma vida de sofrimento e não fez nada e que manteve esse prego na vida e morreu infeliz morreu arrependida qual é a história que você quer que os seus filhos contem sobre você qual é a história que você deseja que eles contem sobre você coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado na nossa conversa de hoje bom dia Rosa seja bem vinda Ed Fazay também por aqui a Grace bom dia a Jaque uma história de coragem com certeza a Jaqueline uma história de coragem que bom que bom que vocês estão escolhendo isso Jussara seja bem vinda uma história de coragem se essa é a sua decisão você precisa entender que essa história de coragem ela não vai chegar na sua porta pronta tudo bem animéria coragem de encarar os desafios e não fugir nunca ótimo mas para isso você precisa o que agir você precisa entrar em ação sozinha talvez hoje você não consiga você precisa de ajuda você precisa de direção você precisa de acompanhamento de apoio e fundamentalmente você precisa tratar a causa se você não trata a causa desse medo de agir você continua paralisada é simples isso é muito simples é muito simples você continua sendo dominada pelos medos a Ana agir para ontem chega de procrastinação excelente excelente Ana ótima decisão esse agir para ontem é fundamental você precisa colocar senso de urgência nessa mudança de vida você precisa colocar senso de urgência porque senão você vai continuar sofrendo e a sua vida vai ficar paralisada tudo bem? bom era sobre isso que eu queria falar para você hoje eu espero que você tenha gostado muito feliz com muitas pessoas novas aqui olha o Mentalidade Ogata sempre às 8h15 da manhã de segunda a sexta aqui no Instagram tá bom? então você que veio pela primeira vez aqui volte amanhã amanhã tem um novo tema um tema também para você refletir para você se preparar para você tomar essa ação tá bom? um lindo dia para você e a gente se vê grande abraço tchau